Eu quero saber que o Nordeste está aqui em peso nesse chat, né? A Nazias Lima fala, muito boa tarde, comunidade DCM, aguardando direto de Maceió, Alagoas. O Rubens fala, oi, Saragóis, como diria Churchill, meu coração por tigela, adoro esses memes que a família Bolsonaro produz, né? A Michelle Souza, da Boa Tarde, da Paraíba. E o Ebert Ramon fala, olha, Paraíba também aqui, Campina Grande. A Jussara Silva está no Rio de Janeiro. A Ângela Lassê fala que, hashtag, somos 70% e usa emoji da Marília. Ângela, hoje sou eu, mas amanhã tem Marília. Comida tem história, Lourdes Santos fala do Recife. E a Maria de Lourdes dos Santos também fala de Recife. A Viridiana chegou cedinho aqui e já falou, ai, nós adoramos o Requião. Já, já tem Requião, gente. Eu vou fazer primeiro aqueles avisos de sempre. Pessoal do Facebook, venha ser feliz com a gente aqui no YouTube. Aqui a gente tem uma moderação incrível. Sempre educadinho, fica até eleitor do Coiso, não tem problema. Vocês vão se divertir, vocês podem mandar superchat, usar emojis exclusivos. Tornem-se membros, pensem nessa possibilidade. Como o Pedro diz, é como uma assinatura de uma revista ou de um canal de TV. Então, pensem na possibilidade de se tornar membro se vocês vão estar ajudando o jornalismo do DCM. Outra possibilidade de você ajudar o DCM é dando like, compartilhando... Dando like, que eu sempre esqueço. Compartilhando essa live aqui no Facebook, no Twitter, grupos de WhatsApp. Eu até brinco, compartilha no grupo de WhatsApp. Bem reaça e sai correndo. De repente, alguém vir aqui e se interessa, né? O importante é todo mundo participar. Estou vendo o pessoal do Facebook chegando agora. Bruno Lima, Carlos Gonçalves. Pessoal, venha ser feliz com a gente no YouTube, que aqui vale muito a pena. Então, não vou enrolar muito vocês. Vou dar as boas-vindas aqui aos rapazes. Tudo bom, gente? Boa tarde, Sara. Boa tarde, senador Roberto Requião. Como é que vai? Tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo, porque... Tudo bem. Estava com certo o problema. Se é que alguma coisa anda bem no nosso país hoje. Mas aqui em Curitiba, na República de Curitiba, Donato, ontem houve uma manifestação de muita gente na rua, que acabou, por falta de politização do processo, queimando uma bandeira nacional, o que é uma estupidez absoluta. Então, hoje o pessoal diz, não, foram infiltrados. Não foram infiltrados. É falta de conhecimento político, geopolítico, econômico. É alienação mesmo. Mas foi impressionante a revolta da rapaziada. Mais de mil pessoas saíram de uma rua e provocados pela polícia em determinado momento. E quem me disse isso foi um policial agora há pouco. Eles estavam em marcha, os policiais se contrapuseram ao movimento e começaram a chamar vagabundos, isso e aquilo. Daí saíram da linha, queimaram bandeira, jogaram pedra em janela de banco. Uma coisa desagradável, desnecessária, que se contradiz a pretensão do movimento, que era montar o protesto. Mas eu comparo isso, Donato, se você me permite conversar um pouco, com 68 na França o movimento. Você está aqui para isso. Eu estava lá, na França. Eu tenho quase 80 anos. Eu digo que eu tenho 80 anos incompletos. Tenho 79 partindo para os 80. Aquele movimento foi magnífico. Eu lembro até hoje. Regi Debré, Daniel Combedi, Marshall McLuhan. E aquele movimento todo empolgou a França, empolgou o mundo. Você deve lembrar disso. Mas, como não tinha atrás uma proposta política, acabou resultando apenas na demissão do ministro da Educação e tudo ficou exatamente como era antes. Foi lampeduziano. Mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Muito parecido com esse manifesto democrata que a direitona lançou aí. Cláudio Alicim, Fernando Henrique, Hulk e outros menos votados. Então, vamos chegar nele já. Vamos começar com esse assunto, meu caro Roberto Requião. Existe uma discussão há muito tempo de que a esquerda está desunida, que a esquerda está fragmentada, que a esquerda não fez uma frente combativa ao bolsonarismo, não fez desde o Temer e tal. E aí agora a sociedade civil começa a vir com esses tem o Todos Juntos aí, tem o tal do Basta. O Basta é mais antigo um pouco, porque se for o mesmo, é uma turma golpista lá de 2014 que tinha esse movimento Basta já, se forem as mesmas cabeças. E o senhor hoje, a gente até lá no DCI publicou um texto seu, que o senhor relembra um texto antigo de... Quando foi aquilo? De 84. Tinha acabado de ser reprovada a emenda Dante de Oliveira, não era isso? E aí o senhor faz aquele comparativo com o que o Brizola chamava de geleia geral, que é uma coisa que, na visão do senhor, não nos leva a nada, é isso? Não, veja bem. Eu não me oponho a mobilização da direita. Mas eu quero enxergar esse movimento pela democracia, frente pela democracia, como um movimento inspirado pelas mesmas fontes que inspiraram, financiaram e articularam o golpe contra o PT, a CIA americana e os interesses do capital financeiro externo e interno. É uma jogada macroeconômica, geopolítica, para resolver um probleminha de percurso deles, não nosso. Eu acho bom porque desgasta o Bolsonaro. Mas veja bem, eles não queriam o Bolsonaro presidente. Eles queriam eleger, provavelmente, o Alckmin. Eu acho que esse movimento é uma espécie de renascença do PSDB. E eles tiveram acidente de percurso em função da desmoralização da política e dos políticos pela Globo, pelas grandes redes de televisão. E está aí o Bolsonaro. Mas você veja bem, o movimento não levanta uma palha contra o massacre dos trabalhadores, o fim das garantias dos trabalhadores, a aposentadoria, a soberania nacional, a entrega de empresas públicas absolutamente estratégica. O movimento, na verdade, não é um movimento para a democracia. é um movimento contra o Bolsonaro e a favor da dominação do capital financeiro no Brasil. É uma democracia do capital financeiro. Só ele tem liberdade. Não fala na dominância absoluta do Banco Central, sacrificando o Brasil, a nossa soberania, a nossa independência, interrompendo o nosso processo civilizatório. Então, ele é o renascimento do PSDB e eu não vou condená-los por isso. Eles são liberais, eles acreditam nessa bobagem que já faliu no mundo, faliu na Europa, faliu na Espanha, faliu na Alemanha, onde as dificuldades existem até para formar governos e está quebrando a economia deles. Bom, aqui no Brasil, eles queriam estabelecer o liberalismo econômico, desde o Fernando Henrique. Lembra? Teoria da dependência, Fernando Henrique e Enzo Paleto, achando que o brasileiro não servia mais para nada, nós tínhamos chegado ao nosso limite. Nós somos uma misstiginação, na visão dele, muito pobre, muito precária. Nós não tínhamos operários capazes, nem administradores de empresas capacitados para jogar a nossa economia para frente. Fernando Henrique propunha, então, a entrega do comando da economia brasileira para os administradores e milionários e dirigentes dos países mais desenvolvidos. É como eles pensam. Estão errados, mas eles pensam assim. Então, eles podem fazer o movimento deles. Desgastam o Bolsonaro e querem manter o Guedes e o neoliberalismo. Não há um milímetro de comentário contrário ao liberalismo econômico, à escravização do trabalhador brasileiro, ao fim da Previdência, ao fim da soberania, à entrega de Alcântara, à privatização de empresas públicas estratégicas. Mas, eu acho que eles podem participar. Só não me incluo nesse processo, porque esse movimento não tem um único parágrafo, uma única palavra que se solidarize e se identifique com o trabalhador, com o processo civilizatório brasileiro, que se identifique com os avanços na nossa legislação trabalhista ao longo dos anos. E eu não estou fazendo aqui um comentário ortodoxo. Muita coisa da legislação trabalhista precisava mudar, o mundo está evoluindo, as relações de trabalho se modificam. Mas, eles estão resolvendo isso aumentando carga horária e diminuindo o salário. A Alemanha, por exemplo, no setor informatizado da banca, eles reduziram a carga horária semanal para 30 horas para manter o número de empregados e os empregados gastando e mobilizando a economia alemã. A mesma coisa no Japão. Então, eles estão num caminho rigorosamente errado. E o que é que eles querem de nós nessa armadilha que eles montaram? Não, tem que assinar. É contra o Bolsonaro. Eu sou contra o liberalismo econômico, estou a favor do Brasil. eu não vi uma frase, uma opinião nesse raio de manifesto que fosse solidária ao que nós estamos sofrendo. eles mantêm o Guedes. O que é que esse movimento pretende? Eles tiram o Bolsonaro, mantém o Guedes e mantém toda a política liberal. Cláudia Costin, Cláudia Alicim, parece que foi quem redigiu esse troço. Então, façam o movimento deles, mas não esperem que um nacionalista democrática, uma visão popular que se identifica com o povo e com o processo civilizatório do nosso país, subscreva isso que nós estaríamos sacralizando essa gente. Agora, alguns políticos ingênuos ou de má fé vinculados ao processo eleitoral, sonhando em assumir a presidência da República, acabam aderindo a esse manifesto em benefício das suas próprias ambições e vão sacralizando e concedendo indulgência plenária para os entreguistas do Brasil. Quem é que falta assinar esse negócio? Se o Ustra estivesse vivo, estava assinando também. Não tem cabimento à adesão da população brasileira que tem amor pelo Brasil, nacionalista e democrática participar disso. Agora, eu não vou dizer para não fazerem isso, façam, mas não com a participação. Quem assina esse manifesto está entrando no PSDB novo. Você acha que esse manifesto é para isso? É limpar a imagem do PSDB, é assim, se arrepender, não só o PSDB, todo aquele pessoal que está ali que se arrependeu hoje, aí volta para esse manifesto e fala, olha, mas eu estou bem intencionado. É por aí o caminho? E daí? E daí, num processo eleitoral, nós ficaremos precariamente colocados, eles vão com os bancos, com a Globo e a grande mídia televisiva e radiofônica comprada e submetida aos interesses do capital, com o judiciário que foi cooptado ideologicamente em boa parte nos últimos anos e do Ministério Público e vão conseguir o voto popular. Nós não teremos condição alguma de nos contrapor a isso, porque nós, quando apoiamos o movimento, dizemos que eles são santos. Mauro, eu aplicaria a essa gente toda o código canônico. Eu estudei muito tempo no Internato Paranaense, que era um seminário aqui na minha juventude. O código canônico diz o seguinte, é possível, o perdão. Mas, primeiro lugar, o arrependimento e a confissão. No caso dessa gente, tinha que ser pública. Erramos, estávamos completamente equivocados, nós não podemos admitir que o povo trabalhador seja massacrado com o fim das garantias trabalhistas, da aposentadoria, que o Brasil seja colocado numa posição de país de segunda categoria, submetido aos interesses do capital nacional e estrangeiro. Primeiro, o arrependimento, depois a confissão, em seguida a penitência. E só então, o perdão. Eles estão reclamando do Brasil, dos nacionalistas, um perdão liminar, sem os trâmites estabelecidos pelo código canônico. Comigo, não. Não participo disso. Mas acho que eles devem fazer. Eles que critiquem o Bolsonaro. Eles elegeram o Bolsonaro. Se veja o raio da TV Globo. Ela bate no Bolsonaro. porque ele se veste mal, porque ele diz asneira, porque ele diz palavrão. Mas ele era tudo isso. E eles fabricaram a oportunidade da eleição do Bolsonaro. Nenhuma palavra contra o Guedes. O Guedes, naquela reunião do Bataclan, Bataclan se chama o Palácio do Planalto agora, é aquele mordel explicado aí pelo Jorge Amado na Bahia. Naquela reunião do Bataclan, ele diz que ele ia com dinheiro público calçar as grandes empresas, porque assim, dizia ele, vamos ganhar dinheiro. Olha, no meu Paraná, 62. E com as pequenas perderiam. Vem de pequena empresa. No Brasil, 52. E você salvar uma pequena empresa, você não está só viabilizando a economia, está viabilizando a vida das pessoas ameaçadas pelo coronavírus e pela crise econômica provocada pelo Guedes. Antes do coronavírus, no início desse ano, o PIB brasileiro caiu 1,5%. Agora, o coronavírus vem com minha irmã me ligando aqui, deixa eu desligar. O coronavírus vem com um acelerador do incêndio, uma gasolina jogada numa casa em chamas. Ele aumenta a crise. E nós vamos sair dessa crise de uma forma ou de outra. Como é que o capital quer sair da crise? Ele está em guerra. Os banqueiros e o pessoal do dinheiro estão em guerra contra o coronavírus. Querem acabar isso rapidamente. Mas querem acabar como? Sabendo que nós não temos possibilidade de atendimento do conjunto da população contaminada numa virose expansiva, eles querem aumentar a contaminação a si mesmo. Porque mesmo que morra a população trabalhadora e pobre, os negros estão morrendo mais aqui no Brasil que os brancos também, dados levantados hoje, acabei de ver isso na internet, eles acham que isso é efeito colateral. Eles querem salvar o capital, o regime e o sistema. E nós temos que ter um projeto para conseguir uma unidade nacional, uma frente nacional para levantar a população no pós-coronavírus. depois que a imunização se der de uma forma inteligente, com o isolamento social e uma bateria pesada de testes para saber onde pode ser flexibilizada e onde não pode. E eles acham que a contaminação de muita gente vai morrer de muita gente. Tem assessores aí dizendo que vão morrer os velhos, o que é muito bom para o INSS, que não vai ter que pagar a aposentadoria. É uma visão canalha disso tudo. Então eles querem tomar conta do país no pós-coronavírus. E nós devemos ter uma frente ampla, um princípio ético. Eu só entro numa frente se tiver princípios éticos. Por exemplo, uma frente que proponha acabar com o monopólio absoluto da banca sob a condição da economia brasileira dominando o Banco Central. Uma frente que propõe um plebiscito para o povo brasileiro dizer se concorda com a entrega do pré-sal da Petrobras, das empresas públicas estratégicas para que a população viva melhor. Uma frente que estabeleça condições de revisão do que fizeram com a política trabalhista. Tem muita coisa que tinha que ser mudada e não foi. Aumentaram o salário dos militares e cortaram o salário da população mais pobre trabalhadora. As vantagens hoje, trabalhistas, dos parlamentares, eu fui senador até ontem, senadores, parlamentares federais, é simplesmente fantástica, com planos de saúde e tudo mais. Os juízes ganham um absurdo. Se veja, eu, por exemplo, eu perdi essa eleição. A minha aposentadoria hoje é do INSS. E como eu nunca me preocupei muito com contagem de tempo, eu fui lesado nesse processo. Eu recebo dois mil e setecentos reais por mês. Estou aqui falando com vocês, colocando a minha posição. O auxílio, residência do juiz é quatro mil e setecentos. É mais do que o salário de um professor. É uma loucura total. Então, minha gente, deixe a direita fazer a frente deles e brigar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro dirá a ele os palavrões e os setecentos verbais a cada momento. Vamos nos divertir com isso. Divertir do italiano, diverter, que é o que eles pretendem. Desviar do que importa. Então, frente popular com princípios éticos e posições muito claras que componham a defesa dos trabalhadores, da soberania e do processo civilizatório brasileiro. É a opinião que eu tenho. mas aí, o senhor chegou em questões que fazem parte do DNA de cada segmento. Ou seja, uma frente para funcionar ela também vai ter que ter um limite. Nós vamos juntos até aqui. Não é isso? E aí, como é que faz daí? Não vamos juntos até aqui, não. Eles têm o domínio da imprensa e do capital. Nós seremos simplesmente minimalizados nesse processo. Seremos envolvidos por entropia do sistema. Nós vamos desaparecer diante da população brasileira. porque nesses pontos eles não tocam mesmo. Eles não querem saber de democratizar a mídia. Não, eles querem derrubar o Bolsonaro e manter o liberalismo econômico, o Guedes e o rompo da população. Nós não podemos entrar nisso. Agora, é bom que eles derrubem o Bolsonaro? Eu acho bom. Mas eu não vou entrar nessa frente. Não consigo entender como alguns companheiros nossos assinaram isso. Mandaram essa frente para o Chico Buarque de Holanda assinaram. Eu soube. O Chico deu uma olhada em quem já havia assinado. Mas esses caras aí são a direita brasileira? São os que acabaram com o direito? Eu não assino esse troço. Mas outros companheiros assinaram. Com essa conversa mole de que vamos tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o foco da reforma que o Brasil precisa. A nossa reforma é tirar o poder do capital financeiro, da financiarização da economia. eu compõe uma frente. Eu e o Papa Francisco, que é o maior líder do mundo hoje, o Papa Francisco Bergoglio, na luta contra a hegemonia do capital. O que ele diz nas suas encíclicas recentes? O capital é bom. O capital é bom investido numa empresa, produzindo bens econômicos, levantando o progresso da tecnologia e garantindo salários e vida decente para os trabalhadores. mas o capital não pode comandar o mundo e está comandando. E esse pessoal que assina essa frente, esses economistas, vou falar com o Bolsonaro agora, posso? Economistas de merda, porque são, na verdade, operadores financeiros a serviço do capital financeiro, eles assinam e não propõem nada para o Brasil. Eles querem aprofundar a reforma que liquida o país, que acaba com esse encaminhamento do Brasil, a condição de uma potência do mundo. Você sabe que eu fui oposição no governo do Lula e da Dilma? Amigo pessoal dos dois, apoiando as políticas sociais sempre. Mas oposição quando puseram o Meirelles a comandar a economia, Joaquim Levy. Eu bati de frente com essa gente e não fui sozinho. O Lindbergh Faria era do PT, estava na frente comigo, de resistência, a Gleisi, estava na mesma frente que eu militava, e de outros partidos, a Vanessa Graziotin, a Lidice da Mata. Agora, nós vamos aceitar a frente, a frente, minha gente, que eles estão propondo, que certa forma foi o governo do Lula. Conseguimos realizar algumas políticas sociais e entregamos a economia brasileira para a desindustrialização e o domínio do capital financeiro, aceitando o Banco Central independente na prática, e ministros da fazenda ligados aos interesses do grande capital. O Lula sabe disso, por isso ele não assina. E que solução tem para nós, seu Requião, porque a gente vai ter uma situação que é bem diferente do restante do mundo, que nós vamos ter aqui a tempestade perfeita. Acho que só uma pandemia já é suficiente para botar um país numa crise danada. Uma crise política já é suficiente para botar um país para baixo. Uma crise econômica, igualmente. Nós vamos ter um encontro com essas três coisas. é projetada e construída pelo Guedes e pelo liberalismo. O impeachment seria a saída? O raio do manifesto. O impeachment pode prosperar ou não? Porque assim, o maior está sentado em cima de 35... O Bolsonaro está ficando tão ridículo. E esse grupo que o elegeu está querendo a cabeça dele. Mas por isso eles querem essa frente para dizer que o mal é o Bolsonaro. O mal é o liberalismo econômico. O mal é essa espécie de primavera árvore construída no Brasil com a Globo e os meios importantes de comunicação. o Bolsonaro é um efeito lateral desse processo. É um porra louca que por acaso virou presidente da República com uma família de alucinados. Que parece que eles não tinham muita noção de que iriam ganhar, porque eles estão completamente perdidos. Mas ele vem se articulando... O Bolsonaro não tinha nem ideia de que ia ganhar. Fizeram a vitória dele. Agora, o que é que falta no Brasil? Vamos mais fundo nisso? Lembra da ditadura militar? Eu me formei contra a ditadura. Aliás, eu me formei ideologicamente numa família ímpar no Brasil. O meu trisavô, Sergipano, foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução da Federação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Chamava-se Partido Operário. Foi fundado em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e do Grande Sul. Ele veio do Nordeste para cá, depois ter feito um estágio de formação com os jesuítas em Córdoba, na Argentina. Então, eu não consigo entender como é que se fala em esquerda brasileira. Tem que ser um projeto moderno. Não me atrai muito essa questão de esquerda, de direita. Nós temos que examinar o que aconteceu na Rússia. por que fracassou o comunismo na Rússia, com a glasnosti e com a perestroika. Nós temos que examinar o New Deal americano. Como é que os Estados Unidos saíram da recessão? O New Deal, o novo pacto. Como é que a Alemanha saiu da recessão em 1930, bem como os Estados Unidos, com Horace Grille e Almasashi? Temos que olhar tudo isso e montar um projeto para o Brasil que, aristotelicamente, não seja um ato extremo. porque existe o ato extremo de covardia, que é esse projeto democrata. Então, não temos que propor nada, fazer nada. Vamos nas águas agora da Cláudia não sei o quê, do Fernando Henrique e desta canalha toda que assumiu ministérios e nos deixou nessa posição terrível que nos legou à eleição do Bolsonaro. Não. Mas não pode ser também um ato extremo de temeridade. Vamos propor coisas que estão formadas na nossa cabeça do ponto de vista ideológico que não são sustentáveis e não irão poder ser garantidas e vão fazer o Brasil regredir completamente. Nós precisamos de um ato meio, um ato eficiente, modesto do ponto de vista ideológico, mas garantindo a soberania do Brasil, garantindo o fim do domínio absoluto do capital financeiro sobre a vida das pessoas. Donato, eu era candidato a deputado estadual e prefeito de Curitiba na sequência. Eu lembro de um discurso que eu fazia que sintetiza mais ou menos o que eu penso dessa situação. Eu dizia o seguinte, imaginem vocês um tronco de árvore partido por um raio rojado e abandonado à beira de uma estrada. É apenas um tronco de árvore. mas quando o homem com a sua inteligência se debruça sobre ele e o trabalha, ele pode se transformar numa mesa, numa cadeira, num bem econômico. É só a inteligência e o trabalho do homem que produz riquezas. Como é que nós podemos aceitar que o capital se superponha ao trabalhador, ao seu desejo de felicidade, de constituição da sua família, de garantia de educação, de saúde e de condição econômica razoável. O capital está se sobrepondo aos interesses do Brasil e nós temos um bando absolutamente inconsciente dirigindo o país. Eu lembro da minha luta na ditadura militar, estudante ainda, mas eu lembro do Geisel, autoritário, um ditador, mas nacionalista, promovendo a Petrobras, a Escola de Dinharia do Exército, pensando no Brasil. Onde estão esses militares? Tem um bando de general com pijama ou sem pijama completamente subordinado aos interesses que não são os brasileiros. Nós temos um general que é subcomandante do Exército Sul dos Estados Unidos. Você percebe bem? É o nosso exército subordinado ao exército americano. Ele bate continência em marcha de manhã que o general comandante americano determinar. E são esses generais que estão assessorando o Bolsonaro que estão procurando o quê? Bom, antes de mais nada, o exército não é isso. Não acredito que o exército brasileiro seja isso. São os generais aposentados, alguns quase aposentados, mas eu não posso acreditar que o exército seja isso. Mas eles aproveitaram a máquina do Estado e puseram 3 mil militares melhorando o seu salário que já foi melhorado com a reforma da Previdência a favor deles. E esses generais todos estão lá ganhando um tichuleco, um dinheirinho sem vergonha, vendendo a alma e vendendo o país. E dizem que são nacionalistas, defendem a bandeira brasileira, mas pisam na bandeira brasileira e levantam a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Nada contra Israel. Desde criança eu estudo e no começo com muito entusiasmo a aventura de Israel. goldrameiros, trabalhistas, os kibbutzins, aquele projeto que já desapareceu ao longo do tempo. E a história dos Estados Unidos é uma história bonita também. Mas o poder do capital que controla esses países hoje não pode subordinar o Brasil. Então não vamos entrar nessa fria, mas vamos construir um projeto econômico simples, possível, que mobilize a população brasileira. Sem Fernando Henrique, sem Rodrigo Maia, bate em palma para o Rodrigo Maia e no dia seguinte ele põe em votação a carteira verde e amarela, Mauro. É possível isso? Não, não é possível. Falar em mobilização popular, Requião, a gente está aí na cola dos Estados Unidos em vários aspectos. O Bolsonaro ele se inspira em tudo que o Trump diz. Se o Trump aconselha a cloroquina, o Bolsonaro vai atrás. E se a gente for olhar a mobilização popular hoje nos Estados Unidos, ela saiu do controle do Trump, que não é apenas... O gatilho foi a morte lá do rapaz, o Jorge Floyd. Deu para perceber que o trumpismo estava gerando uma indignação e uma insatisfação muito grande e agora ele está com o país inteiro... Foi a gota d'água. mas aqui no Paraná eu tenho uma dúvida... Trump se dando mal lá. A gente vai reverberar aqui também? Porque a eleição dele agora está... Responde comigo pelo Twitter. Dona Veronice. E ela, a meu ver, é uma portadora e representante enérgica da soberania popular. Ela me liga outro dia e diz Requião, não se incomode mais com o coronavírus, porque nós temos agora a água consagrada do pastor Malafaia, a água consagrada do R.R. Soares. E se não bastasse isso tudo, nós temos o feijão sagrado do Valdemiro. Mas por que a senhora está me dizendo isso? Não, Requião. Tem que fazer uma síntese disso tudo. Vamos fazer uma infusão com a água dos dois pastores e o feijão do Valdemiro. Daí jogamos um pouco de cloroquina do Bolsonaro. E está resolvido o problema do coronavírus do Brasil. Mas resolvido como? Não, Requião. Eu não acho que cure o coronavírus. Mas joga isso numa bacia, baixa a calça desses ministros do Bolsonaro, oficiais do Exército reformados ou não, ou civis, e faz eles tomarem um banho de assento. Vai melhorar a maneira de eles pensarem o Brasil. É mais ou menos isso. Eles estão numa posição ridícula. E, para mim, essa hipótese da Frente Democrática, do Fernando Henrique, do RUC e de outros que assinaram de má fé ou ingenuamente, é um banho de assento na população brasileira. Não vai resolver nada, mas vai reabilitar e sacralizar os dirigentes do capital financeiro. Não, definitivamente, não. Não com a minha participação. Mas continuem aí criticando e demolindo o Bolsonaro. e o Bolsonaro dizendo o que deles pensa e o que deles sabe vai ser bom para todos nós, para a nossa informação. Sara, como é que estamos aí de participações, questões, dúvidas? O pessoal está elogiando bastante o governo Requeão. Tem muitas contribuições, tem inclusive o Antônio Carlos está falando... Sem som, Sara. Não, estou com som. Você está me ouvindo? Está sem som, Sara. Eu te ouço bem. Eu te ouço. a Sara. Bom, eu vou ler aqui... Nada. Pessoal, vocês estão me escutando? Eu vou ver o... Nada. Ela vai ler os superchats aqui, Requeão, e aí ela sai... Tenta sair outra vez, Sara, por favor. Tem muitas contribuições, tem inclusive o Antônio Carlos que está falando que se for por falta de cabeça pensante para a esquerda, ele senta e escreve um projeto também. E o superchats que chegaram aqui foi do Rodrigo Gustavo Costa Lima. Ele fala... Daqui a pouco vão chamar o Ustra para assinar. O Douglas Rocha, que é novo membro, ele fala... Requeão, um bastião da democracia e da verdadeira política brasileira. Obrigado, DCM, pela entrevista. A Dodora fala... Mauro, ninguém se arrependeu. Apenas estão acertando a pontaria. O Jorge fala que enquanto a gente não assumir que isso é luta de classes, a gente vai ficar dando voltas. É mais ou menos o que o Roberto Requeão falou. O Leandro Moura fala... Senador Requeão, outro dia ouvi o áudio da pavorosa sessão do golpe de 64. Não consegui distinguir Tancredo gritando canalha, mas houve uma reação fortíssima. Devemos continuar reagindo. E aí ele conclui falando abraços fraternos. A Marilena Queiroz fala... Rodrigo Maia, aí entre aspas... Vamos entrar numa recessão igual ao governo Dilma. E ela comenta... Não é muita cara de pau o negócio desse? O Juan Ferraz fala... Requeão, nosso eterno governador, sou funcionário da UEPG. Qual a importância das universidades para a recuperação do país? Que saudade do teu governo. Aí, Mauro, você vai ter que fazer a tradução. Eu vou começar para esse último aqui, então. Requeão, como se chama ele, Sara? Esse espectador aí. O último é o Juan Ferraz. O som da sala faz uma pergunta, Requeão. O Juan fez uma pergunta, Requeão, como é que as universidades podem nos tirar dessa... as universidades podem participar desse processo de discussão? Eu acho importante isso que nós estamos fazendo aqui agora, Mauro. Nós estamos tentando esclarecer e dar argumento para as pessoas. Porque, se não, vai acontecer que a revolta popular está a ponto de explodir. Mas ontem, à noite aqui em Curitiba, mil rapazes, moças, tomaram as ruas e acabaram queimando a bandeira brasileira e jogando algumas pedras em janelas de bancos e de edifícios. O que é isso, Mauro? Isso é falta de consciência. Consciência cívica, consciência econômica, falta de conhecimento do que acontece no mundo. E eu digo a você, com aquele exemplo da Revolução de 68, se não tiver uma proposta política, isso tudo acaba em nada. E o povo vai ser massacrado pela força militar, das polícias e do exército. E também fazem sem saber bem por quê. Porque aprenderam a bater, a atirar, a massacrar populares. Então, nós temos que levantar a consciência popular para saberem por que estão saindo e o que querem fazer. Senão, isso tudo vai acabar dando espaço para essa direita da teoria da dependência, da escravização do Brasil, da falta de crença, de credibilidade nos potenciais da nossa gente, da nossa raça, da nossa formação, tomar em conta, dominando as televisões, a internet. A internet mesmo é uma parada, não é, Mauro? Você já viu que quando você coloca um assunto, por exemplo, no Facebook, com posições claras como eu estou tomando, mesmo que você promova e gaste algum dinheiro, ele sai reprimido, ele não vai aonde iria um outro tipo de assunto um tempo atrás. Por quê? Porque elas estão na mão dos donos do capital financeiro, nos que querem dominar o mundo. o Estados Unidos gastou 300 trilhões de dólares nos últimos décadas nas suas forças armadas para conquistar fontes de energia, petróleo, minérios sofisticados para o crescimento industrial do mundo moderno e não investiu internamente, não melhorou a situação social do seu povo, não fez como a China, que não entrou em briga nenhuma, mas construiu trem-bala, robôs, tecnologia avançada na indústria, cidades inteiras com umas inglesas Newtowns e a Rota da Cedra, que é uma espécie de novo plano marxo. Os Estados Unidos só na violência e na força e essa gente do capital financeiro é representante dos interesses geopolíticos e econômicos do capital financeiro comandado pelo governo norte-americano. E aí a gente tem, falando em internet, a gente teve essa noite aí a volta dos tais anônimos que eles andavam meio retraídos, prometendo divulgar, eles tiveram vazando documentos pessoais de alguns bolsonaristas, de alguns filhos do Bolsonaro, a relação patrimonial do próprio Bolsonaro, era uma página que parece que caiu hoje, mas tem uma outra página que também se denomina como dos anônimos, prometendo relatar, trazer aí à luz uma relação entre Bolsonaro e a morte e o assassinato de uma pessoa. A gente imagina ser algo relacionado ao caso Marielle. O anônimo jamais vai publicar uma notícia que fira o liberalismo econômico, as ideias do Guedes, o fim da soberania brasileira, a escravização dos trabalhadores, o fim da aposentadoria. Eu, quando governei o Paraná, eu fiz o governo nacionalista, democrático, bem democrático e popular. Eu fui o governador do povo do Paraná e fui o governador por três vezes. E essa canalha dos anônimos me batia dia e noite. Mas não tinha corrupção no meu governo, não vou dizer que não tinha no governo, porque é uma coisa ampla, mas a corrupção era combatida com dureza e eles queriam me derrubar para botar no governo que conseguiram posteriormente, Beto Richer e tudo isso, esse pessoal que está na cadeia já, com tornozeleira no pé, já estiveram presos e tal. Então, esses anônimos são os picaretas na minha maneira de entender. Eu queria que eles fossem menos anônimos para poder dar uns petelecos na bunda desses sapatos. E é muito difícil de pegá-los, porque um pessoal da tal Deep Web é muito difícil pegar. O domínio deles são fora sempre do país e tal. E vão bastendo o Bolsonaro, mas não no Guedes, não no empreguismo. Bom, só falta esse manifesto democrata dizer que a democracia deles é a democracia do capital. É a democracia do dinheiro que pode entrar e sair de qualquer país, mas não das pessoas e nem das mercadorias dos bens produzidos pela indústria. Eles estão no jogo como agentes provocadores e esse manifesto do Fernando Henrique e da Cláudia não sei o que lá, só falta dizer que defendem a entrega de Alcântara, que são a favor da carteira verde e amarela, que acham que o trabalhador não pode se aposentar, ele deve trabalhar e morrer logo depois de ter cumprido o seu papel de aumentar o poder econômico do capital. Eles estão no jogo e nós precisamos entender isso. Ora, de repente, você vê a esquerda toda entusiasmada, os anônimos vão denunciar o Bolsonaro. Por que que não denunciam o Guedes? Por que que não denunciam a entrega do pré-sal? Como é que compraram os votos do Congresso Nacional para provar aquela barbaridade? Os anônimos são um instrumento da CIA para conduzir a esquerda brasileira no caminho que ela jamais deveria trilhar. Agora, fica a ilusão, eles vão acabar com o Bolsonaro, mas eles querem acabar com o Brasil e o Bolsonaro está atrapalhando agora. O Bolsonaro é incômodo, come mal, se veste mal, diz muito palavrão e não faz nada. Ele faz tudo é o Guedes e o Banco Central. Ele é muito desagradável mesmo. O senhor deu aí o exemplo da bandeira ser queimada em Curitiba ontem. Isso é um outro reflexo dessa tensão que ele provoca. Esse nacionalismo exacerbado faz com que daí as pessoas queiram... Vem com aquele dilema nossa bandeira jamais será vermelha e não sei o quê. Aí a gente começa hoje em dia até a questionar vamos trocar as cores da bandeira logo de uma vez, vamos trocar as cores do uniforme da CBF. Chega dessa história porque eles se apoderaram disso e está causando um ranço nas pessoas a própria bandeira e faz queimar. Não é por aí, mas ele bota a gente numa tensão que ele cria essa... Mas a bandeira foi queimada por despolitização, bando alienado, eles são contra tudo. São contra tudo. Ou mesmo que se levantaram em São Paulo contra a passagem que depois não se levantaram mais, eles são contra tudo e são manipulados por essas agências internacionais de agitação. Nós estamos vivendo aqui a reprodução da primavera árabe. Você acha que pode crescer isso? Acho que pode crescer. Porque eles colocam uma pilha na coisa, os próprios bolsonaristas que estão aí incitados no inquérito das fake news, encabeçados pelo próprio Sarah Winter que se negou, agora hoje os deputados também disseram que não vão depor. Já avisaram o STF que falaram que não vão depor nesse inquérito, não. Uma coragem, como se eles pudessem. É certo isso? Mas é isso, né? Eles querem desmoralizar o Supremo. Eu acho que uma posição tática hoje é sustentar o Supremo no enfrentamento à estupidez do Bolsonaro. Não esquecendo que o golpe foi dado com o Supremo e com tudo. O Supremo que é resultado daquela frente ampla que o Lula tinha montado. Foi o governo nosso que nomeou cinco dos últimos ministros. Todos votaram pelo impeachment da Trilma. Então, você veja que a frente ampla não é uma boa solução. Frente ampla, submissão ao jogo político. Se o senhor tivesse saído... Tolerância com os corruptos. Mas daí aumenta o salário... Tem coisas extraordinariamente positivas no nosso governo. O aumento do salário, a inserção no mercado de trabalho e de consumo dos trabalhadores, salário mínimo elevado. Mas nós descuramos a politização da população. Os sindicatos se transformaram em meros apoiadores do governo sem ter consciência de por que apoiavam. Recebendo muito dinheiro também para mobilizações e tudo mais. E não deu certo. Portanto, eu acho que quando um quadro como o Lula diz, eu não assino isso, ele está dizendo a partir da sua inteligência e da sua experiência. E aos nossos erros, e cometemos muitos erros, chamaremos de experiência para não repeti-los. para não repeti-los. Deixa eu provocar o senhor. O senhor queria ter saído como candidato do MDB em 2010. O senhor acha que se o senhor tivesse conseguido sair numa chapa independente, independente não, sem ser a chapa junto com o PT, a gente não teria o Temer e a gente não teria o golpe? Não, o golpe não dependeu do Temer, dependeu dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. O Temer é um teão nesse tabuleiro. Banco Central, Meireles na fazenda do Lula e depois Meireles na fazenda do Temer. Qual é a diferença do Meireles e do Joaquim Levy e do Guedes? É de velocidade só. O ministro da Dilma, Eduardo Braga, meu amigo Eduardo Braga, sai do ministério para ir votar a favor do impeachment da sua presidente. Isto chama-se frente ampla. Não há lugar para o Brasil na frente ampla. Frente ampla é um centrão, não é? Mas eu não estou radicalizando. Nós temos que ter uma proposta moderada que contempla a economia, a moda do Guerreiro Ramos. Nós temos que abrir o espaço democrático, tomar medidas econômicas para que o trabalhador consiga viver melhor, consertar o que quiseram com a legislação do trabalho, a aposentadoria e tudo mais. Depois, através de partidos organizados que não existem hoje, e do voto, vamos construindo o futuro do Brasil, a moda e a vontade do seu povo, do nosso povo, da nossa gente. Agora, que frente democrática é essa? Vamos botar logo lá o Eduardo Braga na frente, o Temer também na frente, por que não? Se o Fernando Henrique pode, por que não pode o Temer? Agora, o que me deixa horrorizado é que o pessoal deixou de considerar o golpe um produto do mercado financeiro, do capital financeiro supremacista no mundo, dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, e de repente me dizem, eu assisti uma entrevista outro dia do Haddad, do Litton de Bergh, do Haddad e dizia, não, PT caiu porque o Aécio não aceitou a derrota e o Eduardo Cunha também não. Meu Deus do céu, o Eduardo Cunha e o Aécio derrubaram o governo, então não tem pré-sal, não tem entrega do pré-sal, não tem nada a mais, não tem a política independente externa do Lula, que foi uma maravilha, com o apoio do nosso Celso Amorim, coisas extraordinariamente positivas, mas foi a frente ampla que derrubou o governo popular no Brasil. Frente ampla e uma série de outros erros de repetição de vícios que levaram a uma endemia da corrupção no Brasil, de todos os partidos políticos. Nós temos que aprender com os erros e a luta. Mas nós precisamos resolver a saída desse senhor o mais rápido possível, não precisamos, porque assim está passando, aquela história que diz o Salles, vamos aproveitar para passar a boiada, eles hoje mesmo estão lá no Senado votando a tal PL das fake news ou PL da liberdade de expressão, que os senadores nem viram direito, ela vai ser agora assim analisada no contexto ainda quente, sem tempo de discutir nem nada, vão passar coisas horrorosas ali, dependendo de como tiver redigido aquilo. Vamos passar. com o Bolsonaro e sem Bolsonaro. Porque a política do Fernando Henrique, da dependência, dependentismo, os interesses americanos, os lobistas dentro do Congresso, nós não podemos perder o foco. O inimigo é o capital financeiro. Portanto, a minha frente política hoje tem duas assinaturas. Tem a minha e a do Papa Francisco. Saragóis, nós temos aí participação. Com certeza, com certeza. Como é que estamos aí, Saragóis? Mauro, tem membro, aí você tem que separar sua plaquinha aí, sua assinatura. Foi pegar a plaquinha. Pronto? Mazinho, seja bem-vindo, Mazinho. Faz parte agora do nosso turvinho. Sara, não tem nenhum ouvinte de minha cidade no Sergipe se manifestando aí? Tem, tem uma pessoa, porque eu já perdi o nome, mas a primeira pessoa que chegou aqui é do Sergipe. A de Divina Pastora. Não, não é. É a minha cidade, que era parte de Laranjeiras no passado. Depois, tornou independente. Eu tenho uma amizade muito grande e consolidada ao longo dos anos com as Rendeiras, que faz aquela renda holandesa lá. Dona Leara, que era presidente da Associação das Rendeiras. Quero aproveitar que vocês têm uma base nordestina para dar um abraço para o nosso povo lá de Divina Pastora. Muito legal. A gente tem uma audiência nordestina muito forte aqui. Eu, né, eu sou suspeita, mas eu fico orgulhosa. Nossa, eu fico muito feliz com isso. Nordeste é o futuro, gente, desse país. O Wilton Santos, ele fala, o Requião só terá chance de ser presidente em 2022 se sair do PMDB. E aí, tem muita gente que está assim, quase para pegar na mão do senhor para levar para o PT e te filiar. Muita gente... Pois é, mas você veja, Sara, o PT, durante a campanha eleitoral, foi ao Tribunal Superior Eleitoral modificar o plano de governo do partido pela mão do seu candidato a presidente. Acabou com o Banco Central submetido aos interesses de um plano soberano do Brasil e optou como plano de governo Banco Central Independente na mão dos banqueiros. eu considero o PT o grande partido do Brasil pela sua identidade com as massas populares, com a sua base e tudo isso. Mas, em termos de direção, é uma bagunça. O Haddad, que foi candidato, foi o melhor ministro da Educação do Brasil. Eu estava no Senado, na Comissão de Educação, e, antes disso, o governador aqui no Paraná também, meu irmão era secretário de Educação. Nós apreciamos muito a conduta dele. Mas a formação econômica é liberal. Ele assina o manifesto do Fernando Henrique e do Hulk. Você vê, nós temos que criar um processo de formação dentro dos partidos, uma definição muito clara. O que é a social-democracia que está sendo destruída? A social-democracia surgiu na Europa com a Revolução Russa, o medo do comunismo. Então, começaram a fazer concessões aos trabalhadores, às mulheres, às minorias étnicas, leis trabalhistas, isso, aquilo. Isso chamou-se social-democracia, que era o capital cedendo espaço para o processo civilizatório. A Revolução Russa acaba, eles dão a revanche. E esse pessoal está concordando com isso. Quem diz? Banco Central Independente diz que quer o fim da social-democracia, quer regredir 150 anos. É uma loucura isso. Não é por aí. Então, o pessoal me diz, não, você não devia dizer que você está desgastando uma parte da visão petista, não. Eu estou fazendo o meu papel. Não sou candidato a nada. Perdi uma eleição pelos fake news. Todo mundo dizia que eu seria o mais votado do Brasil. O Ibope dizia, o Datafolha dizia, o nosso treino de campanha dizia e, magicamente, eu perdi a eleição. Mas não perdi a vergonha. Continuo fazendo a pregação que fiz desde que entrei na política. É isso. E a educação é fundamental. para a gente aprender com a história. Por exemplo, hoje é dia 2 de junho. Hoje é o dia que foi a primeira constituinte depois do final da Segunda Guerra na Itália. Os partidianos, a resistência venceu, expulsou o fascismo, expulsou o nazismo. 2 de junho é o dia que o Piero Calamandrei assinou a Constituição Nova. E na primeira eleição a Itália votou na direita. É uma coisa impressionante o quanto um povo sem memória, seja ela remota ou não, sem o aprendizado ele não vai adiante mesmo. A gente repete alguns erros. Isso é no mundo inteiro, não é? Não, eu acho que o liberalismo econômico está caindo, está luindo. E nós temos que formular um projeto nosso para não andarmos a reboque de projetos geopolíticos de outros países, de outros interesses financeiros. O Brasil é grande demais, o povo é muito inteligente, é um país de gente muito capaz para se subordinar a interesses dessa briga econômica, que não é nem mais o comunismo e o liberalismo norte-americano. É a briga pelo domínio da economia do planeta entre a Rússia e os Estados Unidos e agora a China que entra ao lado da Rússia. Nós não temos nada com isso, nós temos que ter o nosso projeto e vamos respeitar os projetos internos desses países, a autodeterminação deles, mas não vamos nos submeter de forma alguma, não tem cabimento isso. Agora, eu, é terrível, mas eu entendo muito o Bolsonaro numa coisa, eu tenho vontade de desferir uns palavrões quando eu falo dessa gente, mas como eu fui educado na Suíça que não estrevaria, eu às vezes fico quieto, não sempre. Sarinha, tem algum superchef aí, tem um muito bom para você ler para o Requião do Marcelo Montenegro também. Vou ler sim, separar aqui. Marcelo Montenegro, eu acho que eu já tinha só o que eu te mandei? Ah, não, tá certo. Não, não, aquele não. O Carlos Werner mandou um falando o seguinte, eu vou ler na OV, numa eventual votação no Congresso sobre o impeachment de Bolsonaro hoje, o senador acha que seria aprovado? Um abraço fraterno. Eu vou ler todos ao mesmo tempo, tá, senador? E aí ele continua e fala o seguinte, os caras concordaram com o golpe, ajudaram a prender o Lula, apoiaram o Bolsonaro e agora querem uma frente ampla para derrubá-lo. Com a ajuda do Lula, o Lula está correto. Muita gente está falando antes só do que mal acompanhado, né? O Ted Boy Marino fala, Sara, manda um abraço para o meu filho Leon, de sete anos, que está dizendo fora Bolsonaro, embora não saiba nem o que isso significa. Ai, Mauro, pega a tua plaquinha para o Leon. Olha, Leon. E, finalmente, o superchat que o Mauro falou é do Marcelo Montenegro, que mandou um superchat chiquérrimo que encorou a sueca e ele fala, e qual é a ação da esquerda em resposta a esse movimento? É ficar calado? Apenas não assinando? Qual é a ação concreta do PT frente a essa situação? Requião dando uma aula. Abraço da Suécia. Dando uma opinião. E, como toda opinião, deve ser discutida, apoiada ou rejeitada. Totalmente o impacto. Não tenho a pretensão de ser o caminho, a estrela guia. Mas eu acho que nós não devemos evitar a direita romper com o Bolsonaro, tentar derrubar. Pergunto se ele vai cair no Congresso Nacional. É possível. Se o movimento continuar com o apoio dos banqueiros, das televisões e tudo mais, de repente cai. Depende de quanto vai custar isso. Será que eles estão dispostos a pagar para derrubar o Bolsonaro aquilo que a Cátia Abreu disse que pagaram para derrubar a Dilma? E veja, quem está falando aqui é quem fazia oposição à política econômica do governo da Dilma. E o nosso companheiro aí que mandou lá da Suécia, a Suécia que é uma que adotou uma postura bastante polêmica em relação à pandemia. Ela não fez exatamente um lockdown, também não fez um isolamento social lá muito responsável. E agora está para ser aberta uma CPI lá para responsabilizar o presidente deles por conta disso. Eu tenho alguns amigos que moram lá. que eles me dizem o seguinte. Eles confiaram na disciplina do povo e propuseram o lockdown, o isolamento. Mas depois abriram os asilos das pessoas mais velhas para visita. E a contaminação pegou ali de uma forma brutal. Por ali partiu o processo. E Portugal? Que agiu corretamente, o povo disciplinado, segurou, e depois, por pressão do pequeno comércio, de algumas pessoas que não queriam parar de ganhar o dinheiro e ganhavam sempre, abriu e teve uma recaída, uma contaminação. Essa pandemia, Mauro e Sara, pode não acabar com facilidade. Ela pode ter recebidas, ela diminui, sobe de novo. Veja a história das pandemias no mundo, como é que foi. Foi mais ou menos assim. Eu acho que hoje o Brasil tinha que ter um lockdown para valer 20 dias, 25 dias, 30 dias. Fechado. Depois, testes em massa para ver aonde existe o vírus. Porque não tem cabimento se pegar, por exemplo, mandar fechar um município onde não tem nenhuma ocorrência. E um teste da população significa que o vírus não circula. Então é uma estupidez você ficar fechado em casa. Mas isso tem que ser tecnicamente monitorado. E o governo quer acelerar a contaminação para conseguir a imunização de massa e salvar o capital e considerar efeito colateral a morte da população. São canalhas. Como é que o senhor vê esse movimento que está indo para as ruas agora para combater os verde e amarelo que estavam indo para a rua para protestar contra o isolamento social? Eles querem reabrir os negócios, eles não querem cumprir a quarentena e tudo isso. Isso foi gerando uma... Quando a mãe morrer, o pai, a tia, a avó são os idiotas, né? E estão escravizados no discurso do governo. O discurso de salvar o capital, mesmo que isso signifique uma mortandade absurda de trabalhadores de pessoas mais pobres. E no Brasil está igual os Estados Unidos, né? Você já viu que uma parte enorme da população contaminada e morta é negra. E olha que lá eles são uma minoria, né? Bem minoria. Lá são 13%. Aqui nós somos 60 e tantos por cento são negros. Que vai ser um... Eu tenho certeza que nossos números aqui são extremamente subnotificados, né? É um número muito maior que isso. Já tem vários estudos dizendo que nossos números aqui são 14 vezes maiores. É, pode ser. Falta de teste, né? E o desejo do governo de esconder a pandemia para acelerar a contaminação. Mas, quem sabe se a dona Veronice não tem razão. Pegamos essa gente com uma bacia com as águas consagradas do serrão mágico do Valdemiro, a cloroquina do Bolsonaro e damos um bom banho de assento neles. Quem sabe se um general desses senta ali como um entreguista e levanta autoritário, mas como gás nacionalista. Banho de assento neles, Donato. O que é mais perigoso, Requião? O exército, se ele se posicionasse do lado do Bolsonaro, ou as polícias militares que já estão com muita permeabilidade com as milícias? porque assim, aqui virou uma coisa que a gente não sabe como isso vai terminar. Ontem foi uma coisa, no domingo, desculpa, foi muito nítido o comportamento da polícia aqui em São Paulo numa manifestação que tinha polos opostos, tinha a direita e a esquerda, a polícia foi nitidamente contra um único lado e não é a primeira vez, isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque tem um piloto, tem uma referência favorável a essa brutalidade pelo discurso do presidente da república. É um comportamento freudiano, o líder da nação toma uma posição, uma parte da nação toma também, outra pode até se opor por isso, mas uma parte toma como produto desejado. Saragós, temos mais perguntas aí para o senador? Temos aqui um superchat, dois superchats e uma pergunta. Eu fui pedido em casamento agora no superchat. Fala não, fala não. Foi pelo Sérgio Maurício. Sérgio tem que pedir a benção para o Lula porque a última vez eu não pedi, não deu muito certo. Agora, nesse próximo casamento eu quero acertar. A pergunta que você tem que fazer para ele é em quem ele votou. É, lógico, imagina. Proponha para ele pedir a mão do deputado Frota. Deu ruim. Deu ruim, hein? A minha chará, Sara Vivá, comandou o superchat falando, querido Requião, você certamente é um dos poucos ou único político que tem dimensão geopolítica na sua análise. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente para contar-lhes alguns dos segredos do império e ela termina com o Friar Sanji. A Sara Vivá é a advogada, ela trabalha intensamente na liberdade do Juliá Sanji lá na Inglaterra onde ela mora. E o questionamento que chegou aqui foi da Edneia, Edneia Gimenez, Edneia Gimenez, ela fala que os canais progressistas deveriam enfatizar, continuar enfatizando a necessidade de ficar em casa. e aí ela faz uma provocação, porque a gente está cobrindo todas essas manifestações na rua, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas ela fala isso, que a gente tem que continuar falando da necessidade do isolamento social e de ficar em casa, visto que o SUS não vai dar conta de tantas pessoas. E deixa eu só verificar se chegou alguma coisa. Não, foram só esses. É porque é um contrassenso, não é, Requião? A gente precisa ir para a rua para pedir para os outros irem para casa. Como é que você vê esse paradoxo? É um contrassenso. Eu estava pensando ontem naquela mobilização fantástica nos Estados Unidos, que já é o campeão de mortalidade com a Covid-19, como vai aumentar? Aquelas manifestações enormes e na população mais pobre, a população mais vulnerável, estão se contaminando em uma velocidade maior. Eu, por exemplo, eu não saio de casa mais. Eu estou aqui com o meu cabelo, eu estava contando para vocês antes de eu entrar no ar, se eu não passar um gel pesado nele, eu vou virar um white power. Aquele ar, mas que é desse tamanho. Eu vou 30 dias sem visitar um barbeiro. Fica parecendo o empresário do Mike Pai. Não contaminar e não contaminar os outros. isso aí. É porque é uma situação bastante complicada, né? Porque eles ficam, quanto mais tempo eles ficam na rua, eles fazem, pedindo pelo fim da quarentena, mais eles fazem com que os governantes prorroguem a quarentena. Então, é uma coisa que, assim, faz com que a gente não veja o fim dessa história. E tem, de fato, muita gente já se prejudicando muito sério. não tem mais o que comer, não tem mais renda, né? Nós precisamos de uma quarentena pesada, o Estado diminuindo o imposto de empresas pequenas e médias, dando financiamento para as empresas de uma forma geral, aguentando o isolamento e fazendo testes massivos de contaminação e daí planejando a possibilidade de flexibilizar ou não. Estamos mal com esse processo. O senhor já disse que o Ratinho é hoje o maior, você que é apoiador do Bolsonaro, né? É, o Ratinho é o Ratão, né? Provavelmente não estão ganhando pouco na rede de televisão. O Ratinho não é um mau menino, ele não tem a ideia do que está fazendo no governo do Estado. Um sujeito fabricado, não tem noção de geopolítica, de economia, de administração pública, de direito público. É um horror, ele não existe aqui no Paraná. Nós estamos sem prefeito na capital e sem governador no Estado. Não abrem a boca. É uma coisa que aparece de repente num comercialzinho em televisão como o Dão Nuno. Parece aquela história do teatro? Dão Nuno de espada em punho atravessa a sala e não diz nada. E o cara era o Dão Nuno. Quando disseram para ele isso, ele foi e entrou no meio da cena no palco e disse Dão Nuno atravessa a sala de espada em punho e não diz nada. Era para ele ficar quieto. Sensacional. Essa foi a fala dele? Foi a fala dele. Falar era para não falar e ele levou ao pé da letra. É o Ratinho aqui. O Greco. E a situação como é que está em termos de UTIs? Elugio em boca própria é vitupério. Eu fui governador do Paraná por três vezes e eu montei uma rede de hospitais descentralizados no estado. Eu interferi em 40 ou 42 hospitais. Construí 11 enormes e transformei pequenos postos de saúde de alguns municípios em grandes e significativos hospitais. Então, nós temos uma rede de atendimento excepcional no Paraná. Mas está aumentando a contaminação agora nos últimos dias. Mas perto do resto do Brasil, não. Perto do resto do Brasil, não. Graças a Deus. A minha preocupação maior é com o que a equipe econômica também é tão despreparada quanto para botar a gente em pé de novo assim que as pessoas puderem... Com essa equipe econômica nós não vamos em pé. Nós já estávamos 1,5% de queda do PIB antes do coronavírus. Essa equipe econômica deve merecer o tratamento sugerido por dona Veronice. Banho de assento em água consagrada e feijão milagroso. Como estamos aí, Sara, de perguntas e comentários? Não, estou mais mutada, não. O Bruno Lima do Facebook ele fez uma provocação aqui, mas é porque eu pulei um superchat. Foi da Bárbara. Bárbara Kirchner. Ela fala meu governador e meu senador preferido. Certamente um dos votos que é meu orgulho. Muita gente do Paraná comentando aqui que votou. Muitos professores, inclusive. A Lea... Menina, como é que eu falo esse nome? A Lea Oxenberg. Conheço a Lea. Amiga antiga, militante. De Valor. Como é que fala esse sobrenome dela? Oxenberg. Oxenberg. Ela está perguntando se o senhor vai se candidatar à prefeitura de Curitiba. Não, 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 não penso nisso, não. Lea, o Bolsonaro fez 74% dos votos no Curitiba. O sistema de comunicação de rádio está comprado pelo governo do Estado. Estão demitindo jornalistas que faziam uma referência desairosa ao rato e ao Bolsonaro. Estão indo para a rua. Então, é uma situação muito difícil. E eu sou, hoje, um político desempregado, ganhando 2.700 reais por mês. Não tenho recursos nem para participar de uma campanha. Estou isolado em casa, preocupado com o coronavírus. E não vejo, por exemplo, se houvesse um movimento. Com a sua experiência, você já foi prefeito. Eu fui considerado, Donato, o melhor prefeito do Brasil nas pesquisas da data folha daquela época. Tanto que eu me elegi três vezes, depois governador e duas vezes senador da República. Mas, os fake news, as mentiras, eu lembro que eu via no WhatsApp da Joyce Asseman e daquele frota, aquele que vai casar com o seu noivo lá, Sara, eu via afirmações que eu ganhava 450 mil reais por mês de aposentadoria. A canalha partiu pesado e eu não percebia isso, porque essas coisas vão para pessoas, não vão para mim, você não toma conhecimento da campanha que estão fazendo contra você. Então, eu acho muito complicado. Então, o pessoal dizia, não, o PT te apoia. Grandes amigos no PT aqui. O meu governo teve participação de petistas maravilhosas. O Enio Verro com o meu secretário de Planejamento, o Bianchini, secretário de Agricultura, pessoas excepcionais, mas está construindo um estigma. Não sei se isso é apoio na circunstância do momento ou não. Você é o contrário disso. Embora tenha gente maravilhosa. Então, nós precisamos, eu gostaria de apoiar um candidato que soubesse o que é uma prefeitura, que é uma máquina de viver, que tem problema de mobilidade, de saúde, de habitação, tem problemas de água e esgoto e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, eu fui governador três vezes e a nossa Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, era a melhor empresa de saneamento do Brasil. Nós dávamos consultoria para o Banco Mundial fazer projetos e financiar projetos no mundo. Montevideo, por exemplo, foi saneada com a supervisão da Sanepar do Paraná, o Beto Rios.